Muito boa tarde gente, boa tarde Brasil, o Estado Espírito Santo inteiro também ligadinho com a gente através da nossa rádio Viva. Gente, nós estamos aqui começando mais um programa, mais um programa, o que vai pelo Brasil e você curtindo aí no fundo, viajando pelo Brasil com a Lauriette. Meu Brasil precisa de amor, precisa da mão do Senhor, eita glória. Pegando assim de cara, com esse tom lá no alto, só no falsete. É isso aí gente, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, o Brasil inteiro ligado com a gente, porque daqui é pouquinho, mas é já já, é pouquinho mesmo. Teremos Leia Mendonça falando com a gente, falando um pouquinho da sua trajetória, da sua vida, mas assim que ela estiver aqui já com a gente no ar, A gente já volta pra conversar um pouquinho, é claro, é claro, aguardando a sua participação também, tá? Você pode ligar, ligar não, mandar o seu recadinho. De repente, uma pergunta, né, fazer aí, mandar seu recadinho pra ela, no 2799285109, no nosso WhatsApp Viva. Leia Mendonça, aquela mulher cheia de Deus, carinhosa, que só gente, só quem conhece sabe mesmo do que eu tô falando, né? Ela é um amor. Então, manda seu recadinho pra cá, pode mandar que a gente vai ler no ar, durante a nossa conversa, tá? Mas enquanto ela não chega, vamos ouvir Leia Mendonça? Vamos ouvir Leia Mendonça cantando essa canção que é linda, que eu acho que tem até uma história essa canção, eu vou perguntar pra ela, né? Nada melhor, ninguém melhor do que ela pra falar sobre covardia. Essa é a canção, 12 horas e 10 minutos aqui na Viva. É, chora que a Vitória vem com Leia Mendonça e ela já está aqui na linha pra falar com a gente, né? Pena que ela não tá aqui ao vivaço, né? Pra gente poder dar um abraço nela. Mas assim que ela vier ao Espírito Santo, com certeza não vai poder sair daqui sem que passe aqui na rádio viva pra falar ao vivo com a gente. Mas ela tá aqui, vai falar um pouquinho da sua vida, da sua trajetória, seu ministério, enfim. Vamos ouvir Leia Mendonça. Boa tarde, minha amiga, na paz do Senhor, Leia Mendonça. Boa tarde, Lauriette. Que prazer imenso estar falando com você, participando desse programa abençoadíssimo da Rádio Viva. Todos esses ouvintes, né? Maravilha. Eu tenho certeza que todos serão muito abençoados nessa conversa que a gente vai ter. E é um prazer imenso estar contigo, porque você é uma benção. Amém. Obrigada, obrigada por aceitar nosso convite pra participar do nosso programa, o que vai pelo Brasil, né? Essa rádio, um projeto maravilhoso que Deus tem colocado nas nossas mãos. E assim, o Brasil inteiro, né? O mundo inteiro tá ouvindo a gente, né? Estádio Espírito Santo. Maravilha. E através da internet o mundo nos acompanha, né amiga? Isso. Então, muito legal ter você. E a gente vai interagir aqui com o público, tá? Porque o pessoal já tá mandando recadinho aqui através do nosso WhatsApp Viva. Tá bom? Tá ótimo. Nós estamos aqui pra interagir mesmo. Que legal. Tirar alguma dúvida, edificar com uma palavra vinda da parte de Deus, louvores. E falar com você, Lauriette, é sempre maravilhoso, né? Obrigada. Suas experiências com Deus, desde pequenininha. Hoje mesmo eu tava olhando, vendo uma foto sua, você pequenininha, cantando, já adorando a Deus, com essa voz que é um presente de Deus, né? Então, é um privilégio pra mim. Amém. Obrigada, amiga. É... Mas eu também tô muito feliz. A gente que admira, né? A Léa Mendonça, admira não só o teu ministério, mas você como pessoa. Acabei de falar aqui. Gente, só quem convive, só quem sabe, conhece de perto, é uma simpatia, é uma mulher cheia de Deus. Olha, essa sua doçura, sabe, que nos encanta. Então, Deus abençoe. Oi, é muito bom, é muito bom ter você com a gente e receba aí o nosso carinho, nossa admiração, tá, amiga? Tá bom, Lauriette. Tá ótimo, meu amor. Vamos lá. Então, o que que a gente vai falar da Léa Mendonça? Como começou o ministério? A gente sabe, Léa, que antes de você, eu não sei se você já cantava e você trabalhava, você era comissária de bordo, é verdade? Eu trabalhei, a partir dos meus 18 anos, eu trabalhei na Varig, na diretoria do serviço de bordo. Ah, tá, que legal. Eu trabalhava na gerência, na diretoria do serviço de bordo, tratando de tudo relacionado a avião na terra. Tudo que entra em avião, toda a organização, todo o gerenciamento, eu trabalhava nessa diretoria. E trabalhei ali durante muitos anos, foi ali que eu conheci meu marido, ele também trabalhava lá, né? Mas, na verdade, eu nasci num lar evangélico, sempre envolvido com música, cantava em coral de criança, fazia peça de teatro, essas coisas todas, né? E aí, quando eu comecei a gravar CD, que eu saí de um festival, eu venci um festival, e comecei a gravar LP na época. E aí, eu tive que decidir, né? Continuo na Varig ou em greno na vida de cantora evangélica, porque não dava pra conciliar. E aí, foi quando eu tive que fazer uma escolha, tomar uma decisão. E essa decisão, Deus me ajudou, porque na década de 90, em 95, a Varig terceirizou o serviço de bordo. E aí, eu não quis mais ficar na Varig, e aí, ingressei de vez na música. Ah, que legal. Então, já quantos, você já que você grava desde LP, né? Quantos, quantas gravações, então, você tem? Desde LP, né? Depois do CD. Meu Deus do céu, coloca aí. São alguns. É, a gente tá caminhando junto. É, porque eu tenho também coletâneas, eu tenho DVD, né? Tem especiais, é muito, é muito CD. Ah, que legal. CD, LP, porque eu não sou solista apenas, né? Eu comecei em 84 com o Grupo Altos Louvores. Você conheceu, Laura? Sim, conheci, conheci sim. E muita gente, eu acho que não sabe disso, né? Eu ia até comentar aqui, da sua... Como é que você começou junto com eles? Ou você fez só uma passagem? Como é que foi a sua experiência com Altos Louvores? Sou fundadora do grupo. Ah, olha isso, que legal. O Edivaldo Novaes, ele era líder da juventude da nossa Convenção Batista Nacional. E ele fez um festival de músicas e eu tirei os primeiros lugares e dali ele fez um LP. Que legal, né? E eu participei desde o início, como fundadora do grupo. E você... E eu tenho certeza que, principalmente, esse povo do Espírito Santo, de Minas, desses estados, né? Que são vizinhos do Rio de Janeiro, nossa, conhece o Grupo Altos Louvores, porque a gente cantou demais de Espírito Santo, Minas... Sim, eu lembro, nós recebemos muito Grupo Altos Louvores aqui nos nossos eventos, né? E foram quantos anos com o Grupo Altos Louvores? Fiquei lá seis anos. Uau, seis anos. Fiquei seis anos, mas aí eu me casei, fiquei grávida e acompanhar banda grávida, casada, muito difícil, muito difícil. Aí, o que que eu fiz? Em 92, eu pedi pra sair da... Do Grupo? 92, não. Em 90, eu pedi pra sair do Altos Louvores. Aí, entrei na... Sonho, Som e Louvores. Ouviu falar? Sim, ouvi, ouvi. Aí, fiquei lá uns dois anos e aí a MK me chamou, tô lá até hoje. Uau, muito tempo, né, MK, né? Uma vida inteira. É, nossa, são mais que 27 anos, né, MK. Uau, muita coisa. É muito tempo, né, Laureate? Abençam, é. E é tipo assim, né, a gente sempre costuma dizer que o time que tá ganhando se mexe, sempre deu certo, né? Tá, tem abençoado a sua vida e você tem abençoado a MK e abençoado o Brasil, o mundo inteiro, né, com essa gravadora. Amém. Olha... E foi lá que eu te conheci. Foi, foi. Pra mim, valeu muito a pena ter passado pela MK só em ter conhecido você, amiga. Ai, Laureate, como é que Deus faz, né? Não é? Ele nos uniu através de uma canção. Verdade. Na verdade, a gente é. Verdade. Que coisa linda. Tem aqui, ó. Oi, Lau, aqui é o Nailson de Tanguá, Rio de Janeiro. Amo o Ministério da Léa Mendoza, principalmente as canções que falam lá no fundo da alma. Amo demais as composições dela, inclusive o Espírito de Deus. Justamente nessa época, né? Aí ele pergunta aqui, pergunta pra ela como foi o processo dessa composição e como chegou pra você gravar. Aí, ó. É, Laureate, na verdade, já me perguntaram se eu não fiquei chateada de ter dado essa música pra você gravar. Olha só. Sabia? Já me perguntaram e várias pessoas, né, se eu não ficou chateada porque essa música é um hit, ela estourou e, na verdade, eu falo pra todo mundo. Eu fiz essa música porque eu estava precisando dessa música. Ela fala da minha história. Naquele momento, eu estava com uma tristeza muito grande no meu coração e eu dizia mesmo, eu preciso dar um jeito na minha vida que está cheia de questões mal resolvidas. A incerteza tomou conta da minha mente. Eu não sei o que fazer daqui pra frente. Ou seja, sou eu conversando com Deus. Então, lembra, gente, lá no estúdio da Cassiane? Lembro, me lembro. E aí você falou, Léia, você não tem uma música pra... Não, você não tem uma música pra mim. Eu cantei. Eu não sei se você me pediu música ou se eu cantei essa música. Você me pediu a música. Eu cheguei aí na sua casa e você é do piano lá. Você lembra disso? Eu lembro, menina. Sabe, então... Foi, uma história. Em outros tempos, talvez, eu não desse essa música pra ninguém. Porque era uma história minha e eu componho as minhas emoções. Mas ali, Lauriette, eu tenho certeza que foi Deus mesmo... Com certeza. Que me levou a te dar essa música. Porque essa música não estouraria na minha voz como estourou na sua. E não é me depreciando, não. É porque você tem uma extensão vocal muito maior do que a minha, né? Eu sou contra-alto. E essa música foi maravilhoso ter sido gravado primeiro por você e ter estourado na tua voz. Porque o Brasil conheceu essa música, né? Não, é verdade. É verdade. E eu fiquei muito honrada, né? Porque ter uma música da Léia Mendonça... Você tem músicas maravilhosas. Todas as suas composições são maravilhosas, né? Eu precisava de uma música forte. E essa música, realmente, fez uma diferença muito grande, né? Meu Deus. Então, naquela época, uau! Foi, assim, divino, né? Então, como pessoas perguntaram pra você, né? Se você ficou chateada... É porque tem muita gente que acha que entre a gente não existe essa parceria, né, Léia? Mas eu lembro, quando eu fui gravar... Nem lembro qual foi o álbum, mas eu tava dentro do estúdio. Você tinha falado pra mim, assim... Lau, eu tô com uma música aqui do Anderson Freire, que é essa música lindíssima, mas eu acho que essa música é a tua cara. Olha, que foi a música José. Não sei se você lembra disso. Você tava com essa música, José. José foi traído pelas costas. E aí você passou pra mim, e aí eu fui falar com ele. Então, quer dizer, existe essa parceria, uma música linda, que, sabe, eu também fui muito abençoada ao gravar essa canção. Então, existe, sim, essa parceria, né? Tem música que você ouve e você fala... Eu recebo tanta música de compositores e eu fico assim... Meu Deus, essa música é linda demais, mas eu não me vejo cantando. Eu vejo fulana cantando. Então, se a gente for atrás da música, é um hit, é um sucesso. Mas ela não estoura na voz de qualquer um. Você concorda com isso? Não, é verdade, é verdade. Tanto que a gente ouve a música e é o que você tá falando. É a cara de fulano de tal. A cara de fulano. E por que que a gente não vai e faz essa ponte, né? Vamos passar essa música pra fulano de tal? Não é? Isso é muito legal. Mas sabe o que é, Lauriette? Eu acho que nós estamos precisando, numa totalidade, pensar mais no reino de Deus e não no seu próprio umbigo. É verdade. Quando a gente pensa só em nós, na nossa igreja, no nosso sucesso, no nosso repertório, sabe? Eu acho que a gente foge do propósito inicial que é abençoar o reino. É verdade. Então, se aquela música vai abençoar o reino na voz de Lauriette ou na voz de sei lá quem mais, olha, eu não tenho esse problema e eu levanto minha mão para o céu. E agradeço a Deus por eu não ter esse negócio de inveja, de... Graças a Deus. Nossa, não tenho, não tenho mesmo. Graças a Deus. Aliás, eu te dei outra música também, aliás, mais duas, né? Sim. Uma de amor e o outro silêncio das pausas. Foi no silêncio das pausas, que é uma música maravilhosa. Gente, que os fãs, que os admiradores, que os intercessores da Lauriette me pedem para cantar essa música. Eu vou dizer, mas nem pensar, porque no silêncio das pausas é uma música que eu fiz especificamente para você. Você vê que ela vai subindo, 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 daqui a pouco está lá nas nuvens. É verdade. E como eu digo, a gente canta lá no coqueiro. Meu Deus. E você não tem um limite de extensão vocal para cima, né? Você vai oitavando para cima e não tem um limite. Eu consigo ver isso em você e em Elane Martins. E vocês vão embora e não entram naquele falsete que grita, que dói o ouvido, não. Vocês vão lá no gogó mesmo. Eita. É um troço de louco. Amiga. É um troço de louco. Olha só, a gente precisa ouvir uma música sua bonita aqui, né? Memórias, pode ser? Vamos embora. Enquanto a gente está falando, o povo só está pedindo. Mano, toca uma música aí, toca uma música. Nós vamos ouvir. A música Memórias. E a gente tocou uma música agora que foi covardia. Me parece que você tem uma história com essa canção, não é? É, essa música é maravilhosa. Aliás, 90% das minhas canções são minhas histórias, não é? Sim, sim. Mas essa música é linda, né? Covardia. Covardia. É, mas a gente já acabou de tocar e vamos tocar agora Memórias, tá? E daqui a pouquinho a gente volta falando ainda mais sobre Léia Mendonça, seu ministério, trajetório. Vamos lá, tá bom? Então, vamos embora. É isso aí, gente. Daqui a pouquinho Léia Mendonça tem mais aí para estar falando com a gente sobre a sua vida, sobre sua carreira, ministério. Vamos lá. E a gente ouve Léia Mendonça, Memórias. É isso aí. A gente volta com o nosso programa O Que Vai Pelo Brasil, aqui na nossa Rádio Viva. Boa tarde, gente. Você que está ligando o teu rádio agora. Nós estamos aqui no Super Bate-Papo com ela, Léia Mendonça. Essa cantora é cheia de Deus, com muita unção, reconhecida no mundo inteiro. Não é só no Brasil, não. Léia Mendonça, minha amiga. E aí? E aí, querido? Vamos continuar nosso bate-papo aqui. Vamos falar da Léia Mendonça quando explodiu. Porque você veio e aí se tornou uma cantora solo. Quando foi? Qual canção que marcou esse momento da Léia Mendonça? Pois é. Eu gravei três trabalhos com a NK e não tinha acontecido ainda. As pessoas não me conheciam direito. Minhas músicas não eram cantadas pelas pessoas. Eu não tinha um hit ainda. Até que eu lancei o CD Louvor Profético com as canções Chora Que a Vitória Vem e Memórias. E essas duas canções estouraram realmente no Brasil. E aí que essa minha carreira musical e evangélica, o meu ministério como cantora, se tornou conhecido no Brasil. Com memórias, essa canção que você acabou de tocar. É lindo. E só da que a Vitória Vem, que quando nós começamos a cantar, estava tocando, né? Aham, sim. São maravilhosas as canções, né? É, foi maravilhoso porque eu estava... Era um momento muito difícil, porque eu estava passando na gravadora. Porque todo mundo que gravava, as músicas aconteciam. Você sabe, né, Laurete? Nós que gravamos CD, agora seguimos. A gente grava, claro que para adorar o nosso Deus. Nós nascemos para isso. Nós temos um chamado, nós temos um ministério musical. Deus nos usa para ganhar almas. Mas a partir do momento que você coloca as suas músicas na internet, que você grava CD, faz parte de uma gravadora, tem um contrato com ela. Então você precisa dar retorno. Sim, com certeza. Se você não der retorno, não tem que ir à gravadora continuar gastando com você. Investindo, né? É verdade. Né? Então tem o lado ministerial e tem o lado profissional. Isso. Nós somos contratados com um contrato reconhecido em cartório. Tudo isso. Então a gente tem um compromisso com a gravadora. E a gravadora não estava tendo retorno comigo. E foi quando eu falei com Deus mesmo. Eu falei, Senhor, eu sobretudo nasci para o Teu louvor. Eu amo Te adorar, te servir. Eu amo estar na Tua casa, fazer a Tua obra. Mas profissionalmente, eu não estou dando retorno para a minha gravadora. Então, ou eu vou dar retorno, ou eu vou parar de cantar com o CD gravado. Eu vou ficar gravando, eu vou ficar cantando só na minha igreja. Né? Sim. E aí foram momentos difíceis. Porque quando você não produz, quando você não dá retorno, você fica no final da fila. Sim. E eu estive no final da fila, Lauriette. E a pior coisa que tem é você estar no final da fila. Você marcar para conversar com a sua diretoria e, de repente, ela não te atender. Porque outro, mais importante, chegou e tomou o seu lugar. Sim. Né? E eu passei por isso durante 18 anos. Uau. Foi muito difícil. Foi muito difícil para mim. Eu fiquei muito triste, eu tive depressão, eu contraí úlceras no do adeno, eu tive hemorragia, anemia profunda. Tive que transfundir duas bolsas de sangue. Então, quando a gente mistura ministério com carreira, é isso que acontece. Hoje eu não misturo mais. Hoje eu já sei. Uma coisa é Deus me usar, outra coisa é o homem ter retorno do meu trabalho. Hoje eu sei fazer essa distinção. Não fico mais doente por causa disso. Mas quando eu disse para Deus, Deus, eu não aguento, eu não quero mais passar por isso. E fiz assim, eu coloquei mesmo diante de Deus. Ou eu vou vender, ou eu vou parar de gravar. E aí foi quando eu fiz um repertório e mostrei para o pessoal da minha diretoria. E eles gostaram do repertório e deram todo apoio para fazer aquele trabalho. Mas com a condição, se não der certo, a gente não vai continuar. E aí eu já saí com 300 mil cópias vendidas. Porque, na verdade, Deus não tinha propósitos com a minha parada. Claro. Então, Deus uniu o ministério com a carreira. Já te deu uma resposta aí, né? De imediato. E a resposta dele já foi de imediato, né? Foi. Laureate, eu ganhei disco de ouro, de playback. Uau! Olha isso. Desse CD. Então, ele marcou mesmo a minha vida. Marcou o meu chamado, o meu ministério. Então, hoje, eu posso não ser conhecida, assim, nos recônditos dos países. Mas o nome Leia está soprado nas asas do vento. Não, com certeza, com certeza. O Brasil todo canta Leia Mendonça. Eu tenho experiência com isso. Porque onde a gente chega, também a gente ouve. Em todos os eventos, tem os outros cantores, tem os conjuntos. Todo mundo cantando, né? Independente do cantor oficial do evento. Mas aí, às vezes, tem uma Leia Mendonça. Tem uma Cassiane. E aí, sempre, a gente está ouvindo. E a gente fica feliz. Só, minha amiga. É tão bom fazer parte desse grupo, né? Que as irmãs se levantam para cantar. Nós, com os conjuntos. Cantam Lauriette, Leia, Cassiane, Elane. Verdade. Esse povo, né? Verdade. E a gente se sente representado, né? É muito legal. Isso traz uma alegria muito grande para o nosso coração. Muito, muito. Agora, amiga, vamos falar sobre a pandemia. Todos os cantores, né? Todo o pessoal que a gente tem entrevistado. Fala porque foram momentos, estão sendo ainda, né? Difíceis, né? Mas, em nome de Jesus, a gente já está, assim, no final. Para chegar à normalidade da nossa vida. Então, todos nós passamos por esse momento difícil. Esse momento pandêmico. Com a interrupção das nossas participações, né? Nos cultos, nos eventos. E como é que foi a sua experiência? É, durante, né? O momento, assim, no auge. E agora também que está voltando. Se você já está voltando ou se já voltou, como é que está sendo? Olha, eu não sou só cantora, eu também sou pastora. Eu e meu marido, nós pastoreamos a Igreja Batista Nova Jerusalém, aqui na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. E nós estávamos, estávamos vindo a todo vapor. Tanto como cantora, com as vendas, pelo Brasil afora. E também com a Igreja. Quando, de repente, a coisa estanca. E quando se estancou, nós ficamos mesmo dentro de casa, literalmente. Fazendo lives, os cultos foram através de lives. Agenda, só cancelamento. Todo mundo ligando para cancelar, claro. Era a ordem do governo. Tinha que parar. Todo mundo tinha que parar. Quem não parasse era multado. Então, nós ficamos, assim, um período muito difícil. É tudo parado. Você sabe que nós, cantores, a gente vive como? Vive de ir nas igrejas, de vender o nosso material. Os eventos, né? Eventos. A gente vive assim. Claro. É dessa maneira que a gente vai se sustentando. É assim que Deus nos sustenta. E nos sustenta muito bem. Mas, olha, nessa pandemia, eu tive mais uma prova de que Deus é comigo. Amém. Não me faltou nada. Eu não tive contas bloqueadas. Eu não fiquei desesperada devendo a Deus e o mundo. Não. A minha vida, ela foi se desenrolando naturalmente, mesmo não entrando. Aham. Mesmo não entrando. Mas, financeiramente, eu não fiquei no desespero. E também, na nossa igreja, nós não perdemos ovelha nenhuma. Aham. E quando foi em outubro do ano passado, nós já voltamos ao culto presencial. Olha só. Porque a gente... Ô, Lauriette, nós que somos pastores, a gente tem que ter uma sabedoria tão grande. Aham. Porque hoje, o que tem de igreja, uma colada na outra, se a sua não abre, a outra abre. Então, a outra tira os membros da tua igreja. Aham. Então, você tem que ter uma sabedoria. E, graças a Deus, tem alguns irmãos que ainda não voltaram totalmente. São aqueles irmãos mais temerosos, né? Aham. E... Mas, a maioria já voltou. Nossos cultos de domingo têm sido com uma bênção. Então, eu glorifico a Deus. Eu sei que nada acontece sem a permissão de Deus. É claro que Deus não fez isso acontecer de vontade própria. A gente sabe que existe a vontade permissiva de Deus, né, Lauriette? Sim, verdade. É quando Ele permite, e quando Deus permite, Lauriette, é pra mostrar alguma coisa, é pra revelar alguma coisa, é pra exigir alguma coisa. E essa pandemia trouxe pra nós um descortinar de coisas que, de repente, Deus estava querendo que houvesse realmente uma mudança. Verdade. Em vários sentidos, né? Em todos os sentidos. É verdade. É verdade. E eu glorifico a Deus, porque estamos todos aqui, nós não perdemos nenhum membro da nossa igreja, no sentido de, digo, perder pra morte, né? Ninguém morreu. Sim, sim. E os que ficaram, os que tiveram Covid, não foi grave. Teve um jovem da nossa igreja, o líder dos jovens, que o Covid pegou ele de jeito, não levou, porque eu não quis mesmo. Não era a hora, né? Não era a hora. Porque ele saiu mesmo das cinzas, mas foi o único. O restante teve um Covid leve, eu também tive, eu, meu marido, mas ficamos todos bem, graças a Deus. Já tomei a primeira e a segunda dose, né? E incentivo a todos a tomarem. Ah, isso é bom, isso é ótimo. Isso aí. É, incentivo porque, olha, eu tomei vacina pra cachumba, lembra? Aham. Olha o Mielite. É, sim. A gente já toma de tudo e por que não, né? Do Covid. Por que não? Não, tomei, tomei. A minha vida tá na mão de Deus, não vou virar jacaré. Pronto. Então a agenda da Léia Mendoza também já tá aberta, né? Tá, tá. Já comecei. Pronto. Já tô na estrada aí, graças a Deus. Tá, que legal. Pode, pode sim. É 21 Rio de Janeiro. Pode falar. É, 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 DDD 21 Rio de Janeiro, é 98995-9443. 98995-9443. E pode entrar lá, entrar também nas minhas redes sociais, Instagram, Léia Mendoza Oficial, Facebook, Léia Mendoza Oficial, e eu tenho um canal no YouTube também. Manda o endereço. Já tô quase fazendo 100 mil. Ô, glória. Léia Mendoza Oficial também. Show. Léia, deixa eu ler um recadinho aqui. Olá, Laurete. Manda um abraço pra Léia. E eu vejo sempre as lives dela, né? Léia. É, e ela já esteve aqui na minha igreja, em Canavieiras, na festa da mocidade. É o Franklin Silva de Canavieiras na Bahia. Ouvindo a gente. Ô, Dória, um beijo. Fica com Jesus, Franklin. Que legal. Tem aqui também, a Laurete, boa tarde. Como é bom ouvir pessoas sábias e sensíveis. Devemos pensar no reino de Deus, sim, e todos os ministérios. Deus abençoe. Léia Mendoza. Muito bom ouvir. Beijos. Carina de Jucutuquara, em Vitória. O pessoal tá ligadinho. Bom dia. Todos apaixonados pelo ministério da Léia Mendoza. Léia, que bom. Eu tô feliz. Deixa eu só uma palavrinha que você desse para os nossos ouvintes, que são seus fãs e aqueles que se inspiram em você na construção de um sonho. Você sabe, muitos querem ser cantor, né? Cantora. E a gente sabe que não é tão fácil assim, né? Mas pra esses que sonham com esse ministério de viajar, de levar a palavra do Senhor através das canções. Dê uma palavrinha pra eles. Bom, estimular, motivar é o papel da igreja, do cantor, é o papel do ministro, é a palavra de Deus, é o livro, o maior livro motivacional que existe. Então, motivar, eu sempre estarei motivando. Nós somos de um tempo que gravar era muito mais difícil do que hoje. Porque a gente dependia de uma gravadora. E a gravadora não pegava todo mundo, né? Ela tinha os seus critérios. Hoje, não. Hoje você pode. Se tem uma voz legal, né? Se tem um repertório legal, chama, entra no estúdio. Tem cada estúdio aí que são baratinhos, que fazem um trabalho legal. E pega uma música aí que você sabe que é uma música congregacional, que é uma música comercial, no sentido de atingir a massa. E entra pro estúdio, bota a voz e lança isso no YouTube, meu filho. Verdade. Deixa Deus ser Deus. Porque hoje, os maiores talentos, eles não estão fazendo parte de gravadora. Verdade. Eles estão sendo descobertos no YouTube. Às vezes até com a voz e violão, né? Eu já vi voz e violão e a pessoa já estourar. Né? Norete, uma voz maravilhosa, porque também eu vou ser sincera aqui. A voz não é legal. A voz é fraca. A música é sem nexo. Então, é melhor ficar quietinho. Agora, se a voz é bonita, se a voz é ungida, se é uma voz forte, né? Que consegue alcançar corações. Vai atrás de um compositor que tem uma música bíblica. Música que Deus possa usar pra salvar almas. Porque hoje nós temos ouvido muitas canções que tem uma melodia, mas não tem letra. Verdade. Aquelas músicas de quatro frases só, que fica repetindo três, quatro minutos, né? Não, não tô falando disso. Eu tô falando de você, que sente no coração chamado, Deus te chamou. Você já viu que quando canta, Deus salva almas. E quando você canta, Deus liberta, diabo bate em retirada. Você já percebeu que Deus te chamou com esse propósito. Então, faça uma forcinha, procura um estúdio, alguém que não seja pilantra, porque tem muitos pilantras por aí que pegam o dinheiro da pessoa e não apresentam o trabalho. Meu Deus. E faz o seguinte, eu mesmo tenho aqui, eu posso indicar, sabe? Gente boa, gente de fé, gente de Deus, que faz um trabalho barato e bom. E você pode colocar o teu trabalho no YouTube. A internet é uma ferramenta que Deus nos deu. Isso aí. O povo tá usando a ferramenta pra maltratar os outros, pra intolerância, né? Pra fazer ativismo. E nós, cristãos, vamos usar pra quê? Pra edificar vidas. Pronto. Então, vamos fazer uso da internet. E você, meu lindo, que tem esse chamado, dá um jeitinho aí. Nem que seja só voz e violão. Mas se a voz é boa, se você já sentiu que Deus te chamou, a oportunidade tá aberta. Divulga isso, né? Divulga. Não é, é assim que eu falo. Não, tá certo. É isso aí. É assim que eu falo. Tá certo. Minha amiga, a gente tem tocado Vem Coisa Nova por aí, mas o que que você tem mais, o que que você tem novo aí? Qual é o teu trabalho novo aí, hã? Já aprendeu essa música? Qual? Vem Coisa Nova por aí. Sim, sim, essa música aí, eu não lembro muito nem das letras, assim, que eu tô com dificuldade. Depois do, fala aí, dificuldade de lembrar. Você teve alguma sequela aí depois do Covid? Porque eu tô com a memória menos, mais curta do que estava, viu? É. Tô com muita dificuldade. É do nosso tempo, né, Lauriette? Hã? Mas o Covid me piorou um pouquinho. É do nosso tempo. É verdade. Mas o Covid me deixou, assim, um pouco pior. Eu tô sentindo muita dificuldade, né? Até vou fazer um acompanhamento, né? Um tratamento, porque eu fiquei realmente... E, segundo o médico que eu conversei, é sequela do Covid, né? É mesmo, né? Uhum. Então, e a respiração também sinto que mudou um pouco. Você ficou com alguma sequela, assim, depois do Covid? Olha, você sabe que eu tive um problema sério de paladar e olfato. Uhum. O Covid tirou o meu paladar total. Agora que tá voltando, o café ainda não tá do jeito que era. Eita, que pena, né? Uhum, meu Deus. É uma pena, porque eu sou apaixonada pelo cheiro do café. Ai, minha amiga. Mas, pera... Tomara que passe isso rápido, né? Que... É, nós estamos orando pra que... Estamos orando pra que 2022 a gente esteja livre desse bichinho maldito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amigo, o que que a gente toca aqui? É, vem coisa nova por aí? Ou... O que que você escolhe? Ou questão de tempo? Meu Deus do céu. Vamos colocar questão de tempo? Questão de tempo. Vamos deixar ela ver coisa nova mais pro final? Sim, sim. Então, vamos... Questão de tempo. Com Léia Mendoza, daqui a pouquinho. A gente volta, hein? 12 horas 58 minutos aqui na Viva. Vai passar... E a gente volta já ao finalzinho do nosso programa, né? E a gente aqui falando com Léia Mendoza. Ela que é uma das maiores cantoras do Brasil. Uma voz maravilhosa com canções lindíssimas que toca a nossa alma, né? E a gente nesse super bate-papo, a gente já quer agradecer a Léia por esse carinho, por ter atendido o nosso convite e participar do nosso programa, que vai pelo Brasil e, é claro, é a primeira de muitas. Amiga Léia. Léia Mendoza. Primeira de muitas, né? Olha, nem sei como te agradecer. Eu vou ser sempre carinhosa. A Silvana, quando me liga aqui, ela me chama de simpática. Oi, simpática. Mas é verdade, né? É verdade, tá? Isso é maravilhoso. A gente quer te agradecer. Agradecer muito por esse carinho, tá? Fique sempre muito à vontade. Aqui a casa é nossa, é tudo nosso. Portas abertas para o teu ministério. A gente toca você. O povo ama a Léia Mendoza, aqui no Estado do Espírito Santo. E o Brasil, né? Falando para o Brasil todo. O Brasil também tem um carinho enorme, gigante. Porque a gente está recebendo muitos recadinhos do Brasil inteiro. Você viu, né? Rio já mandou. Bahia já mandou. Aqui em Jucás, no Ceará, já mandou também. E, enfim, é o Brasil inteiro já mandando recadinho para a Léia Mendoza, porque admira o teu ministério. E a gente quer agradecer e dizer que a Rádio Viva está sempre à tua disposição. Tá bom? Obrigada, Lauriette. Quero dizer também para as pessoas não deixarem de me procurar nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, YouTube Music, todas elas têm Léia Mendoza lá, todos os sucessos, todas as músicas. E vai ser muito bom fazer parte do seu momento de adoração a Deus. E também não se esqueçam de me procurar nas redes sociais, né? Instagram, Facebook, Twitter também. Aham. E o meu canal no YouTube. Inclusive, amanhã, eu vou estar lá no meu canal, no, desculpa, amanhã, estarei lá dividindo tela com o Reverendo Raffner, numa live especial no Instagram. Que legal. Às 21 horas. Vai ser maravilhoso. Ah, que bom. E vai ser muito bom interagir, porque eu sou do tipo que gosta de interagir com as pessoas. Olha que legal. Tá bom. E a gente quer agradecer. Já vamos encerrar o nosso programa, mas tocando a música Novos Começos, né? Que é a sua música nova, né, amiga? É o lançamento atual. Agora a gente lança singles, né? Então é de dois em dois meses um single novo. Esse é o novo. E Novos Começos é o que está sendo tocado agora. Até chegar o outro. Até chegar. Olha, o outro, Lauriette, chega dia 6 de setembro. Se você vir chamar de novo, eu volto para apresentar a minha música. Bora. Falei que é a primeira de muitas, minha filha. Esse bate-papo será o primeiro de muitos, tá bom? Mais uma vez, obrigada. Obrigada mesmo. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e seu ministério, tá bom? E como a gente está conversando, vou aguardar uma música linda novamente para eu gravar. Tá bom? Pra Lauriette. Eita, agora. Uma música linda pra Lauriette. Já vou começar a orar e me perguntar pra fazer essa canção pra você. Oba! Feliz da vida. Muito feliz, amiga. Deus te abençoe, tá? Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Um beijo pra toda essa audiência maravilhosa. Amém.